Aqui ó, maior adega que eu já vi aqui na Itália. Nunca vi nada parecido. A quantidade de vinho que o cara tem, e vinho assim de safras antigas, é uma coisa assim indescritível. Que só magno, double magno. Magno, double magno, um caminhão normal, só cristal. Só a Chateau de Quim, só a Chateau de Quim. Não, esse mesmo, olha o que tem de vinho. Aqui é 6 litros, 12 litros. Eu nunca vi coisa parecida. Olha aqui, olha o que tem de vinho. Olha. Só garrafão, garrafão, garrafão. Sarsicaya é coleção. Pode escolher o tamanho. Tem para todos os gostos. Todos. Mais sotera. Mais barulho. Gaia. Uns gaiazinhos pequenininhos aqui. E vai seguindo. Vai seguindo. Gaia, gaia. Vamos seguindo. Gaia. Vamos seguindo. Gaia. Olha só gaia. Só gaia. Gaia, 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 gaia. Caixinha fechada. 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 Caixinha fechada.